Nessa aqui, a gente vai fazer por frações parciais, isso aí é caso 1 mesmo, certo? Porque já está bem explícito aí, são dois polinômios de grau 1 e a gente vai ter que desmembrar e se integrando aí, fazendo o método de frações parciais, acho os valores das constantes, desmembro isso aí em duas integrais e resolve. Vamos lá, vamos começar então. Então, esse termo que está dentro da integral, a gente vai separar em duas frações distintas e para cada um desses polinômios de primeiro grau que não se repetem, a gente vai colocar um constante no numerador. Como é que vai ficar então? A gente vai buscar um desmembramento disso como sendo uma constante... É, já está fatorado, já está bonitinho aqui. Podia ser que a gente tivesse que fatorar primeiro para conseguir essa decomposição. Essa aí já está assim. A gente pode resolver uma que não está. Aí a gente tem que fatorar primeiro para depois chegar aí. Mas essa aí já está, né? Então vai ficar A vezes Y mais 4, mais 1B, vezes 2Y menos 1. Tudo certo aí? Beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente vai considerar o denominador comum aqui, né? Esses dois termos que na prática vai ser a multiplicação dos dois. Y mais 4, 2Y menos 1. Aí aqui eu vou pegar esse termo, dividir por esse, vai cancelar o Y mais 4, sobra o 2Y menos 1 para multiplicar com A. Então fica 2Y menos 1 vezes A. Mais, vou pegar esse termo aqui, ó, e dividir por esse. Aí eu cancelo 2Y menos 1, sobra o Y mais 4 para multiplicar pelo B. Então tá. Então vai ficar Y mais 4 vezes o B. Tudo certo, né pessoal? Aí, nesse momento, você tem duas possibilidades. Ou você sai desmembrando tudo isso aqui, ou então você pega o numerador do jeito que está aí e coloca alguns valores de Y que torne a igualdade entre os numeradores direta de ser resolvido para achar os valores de A e B. Vou falar isso fazendo, porque eu acho que é mais prático. Do jeito que está aí, eu tenho que essa fração aqui, ó, é igual a essa, não é verdade? Tranquilo, hein? Beleza, essas duas frações são iguais. Tá. Já que essas duas frações são iguais, eu posso cancelar os denominadores e igualar os dois numeradores. Todo mundo entendendo, hein? Eu estou falando o seguinte, ó. Se tu tem que A sobre B é igual a C sobre B, então o A tem que ser igual ao C. Certo, né, hein? Então tá, vamos igualar aí esses dois numeradores. Tu vai ficar com o seguinte, tu vai ter que Y vai ter que ser igual a isso que está aqui, ó, no numerador. Tudo certo, pessoal, hein? Beleza. Aí, isso aí é verdade para qualquer valor de Y. Qualquer um que você colocar, isso aí é verdade. Já que isso é verdade para qualquer valor de Y, pessoal, você pode colocar alguns valores de Y que torne fácil descobrir quem são os valores de A e B. Por exemplo, se você fizer nessa conta aí o Y igual a menos 4, 0 é essa, não é verdade? Então é isso que eu vou fazer. Por exemplo, se eu fizer o Y igual a menos 4 aí, nesse lado esquerdo eu vou ficar com menos 4. E nesse lado direito eu vou ficar com menos, o 2 vezes esse menos 4 vai dar menos 8, menos 1, vezes A. Essa aqui é 0, né, como vocês já perceberam aí. Então eu tenho que menos 4 é igual a menos 9 vezes A. Portanto, o meu A aqui vai dar igual a 4 nonos, né? Qual é? Ela 0, ela 0 é aquela... A descrição Y é mais 4, né? Isso. E o B? É, aí não vai ficar 0 vezes o B, né? Ah, tá, tá. Aí acaba ficando 0. Tranquilo. Todo mundo entendendo, pessoal, hein? Tá, aí eu vou pegar esse mesmo equacionamento aqui e eu vou fazer o Y igual a 1 meio. Porque se eu fizer o Y igual a 1 meio nesse equacionamento, eu vou zerar a primeira. Deu certo, hein? Então vamos lá. Mas a gente poderia também só substituir o valor de A lá e achar o B também, pode ser. É, e atribuir qualquer valor a Y, substitui o A, que tu vai achar o mesmo B aí. Só que assim acaba sendo mais prático mesmo. Se eu faço o Y ser igual a 1 meio, eu vou zerar essa expressão aqui, ó. Então vai ficar como? Fica 1 meio, dando igual a... Aqui fica 1 meio mais 4, certo, pessoal? Pensa no seguinte, ó. Se tu tem que somar 1 meio com o 4, pensa nesse 4 logo aí como sendo 8 sobre 2. Aí fica prático ver que dá 9 e meio, certo? Então dá 9 e meio vezes o B. Então tá bem direto aí pra ver que o B é igual a 9, né? Deu pra entender, pessoal? Isso aí direitinho. Tá claro o que eu tô falando? Tá compreensível? Beleza? Todo mundo entendendo mesmo? Olha, tem uma maneira de você fazer isso também, certo? Me permita fazer essa maneira diferente aí, pra você poder ter duas e você escolher o jeito que você quer fazer, certo? Como é que eu poderia continuar isso aqui, ó? Já descobrimos aí. Enfim, o A e o B já tá feito aí. Mas se você chegasse bem aqui, ó. E ao invés de ter feito essa estratégia que a gente usou, que eu acho até melhor nesse caso. Mas se você quisesse ter distribuído aqui, então você fazia o seguinte, ó. Eu ficaria com 2YA, né? Menos A... Oi? É, aqui dá 1 sobre 9, né? Foi mal. Desculpa aí. É, porque o 9 passa dividindo, né? 9, 9... 1 é igual a 9B. Aí o B é igual a 1 nono, né? Valeu, viu? Obrigado, hein? Tudo certo, galera, hein? B é igual a 1 nono. Perfeito. Tá. Vamos lá. Se a gente... Valeu, hein? Então, enfim. O B aqui é igual a 1 nono. E o A aqui é igual a 4 nonos. Olha, se você quisesse resolver isso de uma maneira diferente, você poderia fazer o seguinte, ó. Distribui esse A aqui. 2YA menos A. Distribui esse B aqui, ó. Aí tu tem... BY mais... 4B. Aqui vai ficar... Y mais 4... vezes 2Y menos 1. Tá. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou agrupar todo mundo que tem Y. E eu vou... agrupar também todo mundo que está sozinho. Então, se eu agrupar todo mundo que tem Y aqui, vai ficar quem dentro desse parênteses? Fica 2A... mais B. Beleza? Todo mundo entendendo aí? Aí, se eu for agrupar todo mundo que não tem Y, vai ficar 4B menos A, não é isso? Tá dando certo? Beleza. Dividido aqui por Y mais 4, ó. Vezes 2Y menos 1. Tudo bem. Aí, ocorre o seguinte, ó. Essa fração bem aqui é igual a essa, né, ó. Aí eu vou igualar os numeradores. Então, vamos lá. Esse Y aqui, que está no lado esquerdo, vai ter que ser igual a esse numerador inteiro aqui, ó. Aí a gente tem o seguinte agora, pessoal. Olha, é... Nota que esse lado esquerdo aqui, que é Y, né, eu vou só reescrevê-lo de uma maneira mais adequada para fazer o comparativo de termos aqui no lado esquerdo e direito. Esse Y aqui, eu vou escrever como sendo 1 vezes Y mais 0. Tranquilo, hein? Só para eu poder comparar os termos do lado esquerdo e direito. Então, já que isso ocorre, ó. O 1, ele tem que ser igual a 2A mais B. Então, eu sei que 2A mais B tem que ser igual a 1. E eu também sei que o 0 tem que ser igual a esse termo independente aqui, ó. Que é quem na prática? 4B menos 2A. Está compreensível o que a gente está fazendo aí? Beleza? O termo que acompanha... O coeficiente que acompanha o Y de um lado tem que ser igual ao coeficiente que acompanha o Y do outro. O termo independente do lado tem que ser igual ao termo independente do outro. Então, a gente sabe que 4B menos A é igual a 0, né? Pronto. A gente tem essas duas equações. Desse segundo equacionamento aqui a gente pode concluir de modo direto que o A tem que ser igual a 4 vezes o B, né? Tranquilo, hein? Aí, se eu usar isso na equação de cima eu vou ficar com o seguinte. Eu vou ficar com duas vezes o meu A eu vou substituir aqui por 4B, ó. 4B mais B tem que ser igual a 1. Correto, hein? Então, tu vai ter que 8B mais B tem que ser igual a 1. portanto, 9B tem que ser igual a 1 e aí o nosso B vai ter que ser igual a 1 sobre 9. Nota que coincide com o valor que a gente tinha feito em cima. Você tem dois métodos para fazer a mesma coisa. Pode escolher qualquer um dos dois. Coincide, olha, com esse B igual a 1 nono aqui que a gente tinha feito antes. se você perceber o teu A aqui dá igual a 4B, né, ó. Se você já sabe que o B é 1 nono então o B é o A aqui vai ser igual a 4 vezes 1 nono que é 4 nonos, ó. Que também coincide com esse resultado aqui de cima. Beleza, pessoal, hein? Tranquilo, né? Tá. Vamos para a integral lá, então. Olha, na prática mesmo a gente tem que integrar esse termo aqui, né, ó. A gente tem que descobrir a integral disso aqui da Y. Para a gente descobrir isso, pessoal, eu vou dizer que isso é a mesma coisa dessa integral dessa soma, né, ó. Certo aí? E aí a gente já descobriu o valor de A e já descobrimos também o valor de B. Então a gente só vai substituir agora. Então, substituindo esses valores de A e de B o A deu quanto lá? Deu 4 nonos, né, ó. Aí eu já vou tirar esse 4 nonos que ele é uma constante, né, ó. Então fica 4 nonos integral de 1 sobre Y mais 4 de Y somado com o nosso B aqui de 1 nono. Então esse 1 nono sai da integral, fica 1 nono B de 1, né, 2Y menos 1 de Y. Tudo certo aí, pessoal? Aí, olha, eu não sei se você vai perceber aqui, mas se você chamar isso aqui de uma letra, aí vai ficar 1 sobre essa letra de essa letra. Por exemplo, se você chamar 1 mais Y ao quadrado de W, aí tu tem que DW, é DY, né, ó. Beleza? Então vai ficar 1 sobre W, DW. Então vai ficar LN do módulo de W. Todo mundo entendendo aí? Então na prática isso aí vai dar LN do módulo de Y mais 4, né? Oi? Não, se tivesse dado isso, né, ó. Eu acho que é isso que tu tá dizendo, né? Ah, isso aí é o arco tangente. É o tangente a menos 1. É a mesma notação pra dizer a mesma coisa. É. Ou então arco tangente, né? E aqui, olha, muda só um pouquinho, ó. Tem que ter cuidado aqui nessa segunda. Aqui dá 1 nono. Aí se você chamar esse 2Y aí de outra letra, ó, de Z, por exemplo, aí nota que o DZ vai ficar igual a 2DY, né, ó. Então DZ sobre 2 é igual a DY, certo? Então fica 1 meio aqui fora dessa integral quando você faz a substituição. Então, esse 1 meio vai multiplicar com 1 nono. Vai ficar 1 sobre 18 lá fora. Deu pra entender, pessoal, isso aí, hein? Beleza? Então fica LN, né? Aqui fica 1 sobre 18, né? Como a integral aí é indefinida, né? Aí eu vou colocar mais uma constante e acabou, hein? Deu certo, pessoal? Tá compreensível, hein? Beleza. Beleza.